Justificado Com graça e paz Me satisfaz Cristo meu mestre veraz Santificado fiquei Quando a ele roguei Ele me disse tomai De minha graça usai Jesus sou teu E tu és meu Me guiarás Para o céu Com graça e paz Me satisfaz Cristo meu mestre veraz Fui redimido também Obra do meu sumo bem Tudo de graça ganhei Nada por obras da lei Jesus sou teu E tu és meu Me guiarás Para o céu Com graça e paz Me satisfaz Cristo meu mestre veraz Fui adver